Na Liberdade FM, a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo. Olá querido ouvinte, aqui é o Padre Alessandro Campos e hoje eu quero pedir a Deus uma bênção especial para a sua casa. Deixe o Padre Alessandro Campos rezar por você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Favorecei, Senhor Jesus, os vossos filhos, que pedem com humildade a vossa bênção. Sede refúgio para os que na casa deles moram, residem, companheiro dos que saem, hóspede com os que entram, até o dia de terem todos feliz acolhimento na casa do vosso Pai. Também te pedimos, Senhor, pelo poder do teu nome e do teu sangue. Desça sobre a vida deste teu filho e desta tua filha. A bênção de Deus Todo-Poderoso, livrando e o protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu, na Liberdade FM, a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo.